Música Prece do alvorecer, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, acordei quando amanhã, se veste-a de luz para receber o dia. O sol, espreguiçando-se por detrás das nuvens, derramava seus raios mornos pela terra. Abrindo a janela, senti uma grande alegria e desejei orar ao Criador de todas as coisas, ao Pai de todos nós. Queria dizer tantas coisas. Mas como se pode, sendo tão pequeno, dizer coisas grandiosas a quem é tão onipotente? Desejei abraçar o dia e servir, fazer algo útil, bom, especial. Como se pôde agradecer ao Pai generoso por tantas dádivas senão buscando se tornar um servidor para as suas criaturas? Entre a timidez e a emoção, com o coração a cantar em descompasso no peito, comecei. Meu Deus e meu Senhor! Eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas, na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, onde as abelhas viessem colher o néctar, para produzir o mel que alimentaria bocas infantis. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para colocar pão na mesa da humanidade. Mas, é demais para mim. Como não poderei ser uma seara, ajuda-me a ser o grão, que caindo no chão, se multiplique num milhão. E me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para acabar com a fome. Mas, na pobreza que me consome, te venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém, em passando de mansinho, por esse caminho, possa me dizer olá. E respondendo, eu estenda a mão e me ofereça. Sou teu irmão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser, como uma chuva generosa, que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas, como não conseguirei, então, te pedirei para ser um copo de água fria que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho, que descesse a encosta da montanha cantando, por entre as pedras, ofertando limpa refrescante às árvores que protegem o solo. Meu Deus! Eu gostaria de ser como a Via Láctea, de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas, e a dor debandasse, na busca de um novo dia. Mas, na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um vagalume na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador. Quem sabe um cantor, um esteta, orador para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas, como eu quase nada sou, como me falta o verbo, a mestria, então, eu te peço, Senhor, para ser o companheiro da criatura deserdada. Deixa-me caminhar pela estrada e estender a mão a quem anda solitário e triste. Deixa-me ser-lhe a mão de sustento e lhe dizer, sou teu irmão, estou contigo. Vem comigo.